A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Arpia, que cumpriu simultaneamente mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. Aqui no norte do Paraná, os mandados foram cumpridos em Bela Vista, do Paraíso e Sertanópolis. A ação está a cargo da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. A Operação Nacional tem a intenção de prender ofensores sexuais de crianças e resgatar as vítimas, gerando maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito. A operação é fruto de investigação iniciada na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, onde foi realizada a análise de notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil online. Foram produzidos os relatórios de análise para que as unidades regionais da Polícia Federal descem prosseguimento às investigações, com hoje o cumprimento das medidas cautelares no âmbito de uma operação em todo o Brasil. Além dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas também prisões em decorrência da ação. Em tese, os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. A operação recebeu o nome de arpia, que é uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e é exímia caçadora relacionando-se com o objetivo da operação.